Mais uma introdução 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 Estamos de volta Com mais um sensacional orelha de Shining Force X Eu já tinha voltado na cidade Pra fazer algumas coisas Mas agora que eu vi Minha fortaleza está muito na merda Eu podia Usar um negócio pra Consentar ela Ela já estava tipo na última barreira Sabe Deus há quanto tempo E eu sim, só reparei Literalmente agora mesmo Quando eu estava quase pra começar a gravar E vamos continuar seguindo Aqui na Palácio Carmesim Eu não sei se tipo Agora está na hora, sei lá, de voz Ou o quê O quê? Ué, não dá pra ir Nenhum dos lugares Não estou entendendo Não dá pra ir pra cá Pra cá também aperto Bola e não vai Ué Ah Tinha uma... Ah Acho que tinha que apagar esses fogos Talvez É, resolvi o Puzzle meio que na cagada Nem... Ok, vamos lá Bater Um golem de fogo Tem vida pra caramba esse bicho É, pra cá não tem nada Só não tem que apagar Só não tem que apagar Não tem que apagar Desce tranquilo Porra, tem algum tipo de... Eu acho que... Essa coisa aí que... Bemônia, sei lá Que... Mano... É só ela aparecer que começa Cai o... Cai o frame race de uma maneira tipo Muita pessoa Ah Isso aqui vai pra... Onde? Ah Um canto que tem uma... Core Metal? Legal Inesperadamente legal E aqui também não tem mais nada O caramba O caramba Pra mim eu ia sair no soco com aquela lagartixa que tá tomando banho ali Ok, não entendi muito bem o que aconteceu não, mas geral morreu ao mesmo tempo, então eu acho que eu tinha o objetivo de matar as healers e depois que eu matei, acabou e pronto É muito bicho acontecendo, tá tipo, cagando o frame hammer contra o outro, tá dando mais de gritada É o que tipo, se fosse só o fato do emulador em si, eu pensei que ia estar ganhando aquela moral mesmo, o fato de estar gravando ao mesmo tempo também, isso atrapalha um pouco Aí é estranho, tipo, quando eu estou andando de boa, tem que pegar a minha moral, mas começa a bater Aí eu não sei se eu que sou lerdo mesmo batendo ou se é queda de frame rate, fico na dúvida Mas eu sei que é queda de frame rate, quando o computador faz som de F1 é porque é queda de frame rate Eita grana! Isso aí dá pra quebrar? Do visto não! Chega pra cá, chega pra cá! Não! Tá bom, fica! Tem vida a beça isso aí, hein? Complicado. Aí, mais um Quarimetal secreto, escondido, mas vou continuar seguindo aqui. Pô caramba, errei 10 vezes para passar o negócio ali dentro. Bora! Sai cara, para de me derrubar. Eu realmente preciso também de resistência a knockback. Pera só, eu estou que nem uma pipoca, pulando pra caramba. Eu fico até batendo, aí quando eu cobro a consciência na moral, eu vejo que estou batendo no meu aliado. Mano, que porra! Sai para! Para! Aí! Porra, que insuportável! Não apareceu! Tomara que não apareça mais bicho, depois que eu abrir isso. Ah, não apareceu, ainda bem. Já estava contando com o pior. Não dá para entrar aqui também. É a mesma sala que eu tinha visto antes. E é mais um canto que não dá para entrar. Tá, isso aqui... É, isso aqui é uma parte meio que extra. Eu vou tentar. Conseguiu um core metal. Não é mais... Ah, gente. Já estou de saco cheio de vocês. Foi mal. Caguei, caguei. Mais uma áreazinha que eu apago os foguinhos. Tem essa saída aí, mas também tem um... Ah, tá. Não dá para entrar. Não dá para voltar também? Ué, será que dá? É, não dá não. Mas, pô... Quando for começar o próximo vídeo, eu vou tentar dar uma cagadinha no gráfico. Para ver se mata um pouco essa parte do... Dessas quedas de frame rate que está tendo. Que, antes, às vezes até acontecia. Mas, porra, agora... Todo momento que eu estou encontrando um monstro... Fica absurdamente lento. Contei, tipo, mais de 5. Aqui não há nenhum caminho. Aqui não dá para entrar também. Ah, rapaz do céu. O pior que eu tenho que fazer é que tem core metal ali. Tenho certeza que tem. Um robôzão ruim de matar. É, tá quase morrendo pelo menos Mesmo levando essa cambada de dano, ainda assim, não é tanto dano assim Que isso Contando com gente no corredor, não esperava por isso não Que rapaz do céu Ah, vai ser mais um lugar que eu vou Ah não, esse cara De todos os caras do mundo, esse cara Vou até ver se dá pra entrar aqui Meu Deus do céu, cara, para de ser chato, deixa eu levantar pelo menos Não, sai Tá, não dá pra entrar aqui Eu não sei se é pior eu enfrentar ele num lugar assim Acho que o melhor é eu cagar pra ele Sinceramente É, mano, se vira aí, tu que lute sozinho Se um não quer, a duas não briga Tá, Concentration Concentration, Lego 3, muito bom Isso aí vai ajudar muita coisa com a Cirila É, só aquilo que tinha pra aquele canto mesmo Então, vida que segue Que isso, não acredito, não, tá falando de novo Mas, ué, o caminho é pra cá, não é não? Olha só, pra cá não dá pra ir, né Isso Aí eu vim naquele outro lado Aí tem um outro caminhozinho Que é aqui que eu não posso entrar também Ué, será que a minha é por lá mesmo? Mas, onde, por lá? Não dá pra entrar naquele lugar Ih, agora eu tô perdido mesmo Ah, agora de volta pra cá Onde eu vou pensar Onde, possivelmente É onde eu tenho que ir Eu vou tentar Matar esse cara mesmo E mesmo que se não for nada a ver com isso Eu vou me sentir melhor Eu tenho que matar aquela menina também primeiro Porque ela, se não me engano Ela pode relar ele, talvez Rapaz do céu Tu é muito chato, meu irmão Caraca, ele é absolutamente insuportável O namorado O namorado Aí, morreu Desgraçado É, não tem mais nada realmente aqui Aqui, ainda não tem o caminho pra cá Esse lado só tem essa parada mesmo É, realmente eu vim pra cá super à toa Na real, né Um, eu vim pra lá Da self! Tchau, tchau. 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 E aí, acabou, geral morreu, abriu portinha, tudo lindo, tudo maravilhoso, tá, a perereca aí não deu nada Caraca, esse lugar é infinito, não pode ser Ah não, esse cara Você sabe o quanto odeia esse cara, você fica botando ele o tempo inteiro pra cima de mim, pelo amor de Deus Esse maluco é absurdamente chato E pô, ainda vou invocando um porreiro de healer pra citar ele, então Esse cara não merece healer não O negócio é, acho que bater meio que a distância e conseguir o especial, pra depois vir pra cima dele e... Matou, matou E aí, pra esse lado aqui Tá, isso aqui foi tipo dar a volta Diria até que foi interessante, mas não foi Tá, eu liberei vários caminhos Ué, isso aqui porque... Ah tá, tem isso aqui pra abrir Mas eu já fui pra cá Não, porque vocês não me mostram um lugar novo pra ir Tipo, aqui eu Gostaria de ir lá pra baixo, né Eu tô confuso Tá, na real Acho que agora dá pra passar por aqui Pra poder descer Não, não tinha Pra mim eu tinha conseguindo um jeito de fazer as paradas, né Mas... Tô confuso Tô perdido Mas então é isso Vou finalizar o episódio por aqui E vou ver o que eu faço pra conseguir passar por essa porta que eu não tô entendendo Mas até o próximo episódio É, nóis